O cenário no bairro do Gonzaga era assim, centenas de curiosos e fãs do México mostrando com orgulho a bandeira do país. Afinal, a seleção mexicana venceu a Croácia por 3 a 1 e se classificou para as oitavas de final. Agora, neste domingo, dia 22, pega a Holanda, primeira classificada do Grupo B. E já temos palpite dos amigos fãs do futebol mexicano. Sejam mexicanos ou brasileiros, todos por um motivo, aguardar a chegada da equipe El Tri na entrada do Parque Balneário Hotel, onde estão hospedados. Inclusive, Melissa Castelo, de apenas 9 anos, levou seu álbum de figurinhas da Copa para pedir autógrafos. E de quais jogadores? É o Diego Reis, o Giovanni do Santos e o Tiarito. A previsão era de que a seleção chegasse nesta terça, às 2h30 da tarde. Mas valeu esperar. Por volta das 6h da tarde, o ônibus da delegação chegou. Entre os jogadores, a estrela Tite Arito foi bastante atencioso com os fãs. Santos, mais uma vez, se torna a casa preferida dos estrangeiros. Dessa vez, dos mexicanos, ou se preferir, dos eternos aztecas. Dessa vez, os jogadores, 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 os